Meus amores, tudo bem? Voltando com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é de organização. Sim! Tá vendo esse armário que tá aqui atrás de mim? Vocês não estão vendo, né? Mas aqui tem um armário. Sim. Quem acompanha aqui o canal já sabe que aqui tem um armário. Que é o meu buffet, onde eu guardo as minhas roupas de mesa. Sim, gente. Sabe o que é roupa de mesa? Suplato, toalha de mesa, essas coisas que eu tô guardando na pude tecido. E hoje eu vou organizar. Gente, porque tá uma bagunça. Chegou mais coisa, eu preciso organizar urgente isso. E vou compartilhar com vocês a organização, o tour. E mais ou menos aí o que eu tenho aqui nesse bufezinho. Que vocês vão ver que parece nai, né gente? Abre e parece que tem um monte de espaço pra dentro, tá bom? Então vamos ver como vai ficar a organização do meu buffet. Bom pessoal, esse aqui é o meu buffet, tá? Ele, na verdade ele é um cantinho do café, né? Aí eu deixo as minhas suqueiras aqui em cima. Ele já apareceu mil vezes lá no Instagram, tá gente? Então não é novidade. Inclusive o dia que eu me dei ele de presente, tem aqui no canal, já vai fazer um ano, né? Que eu tô usando ele. Setembro do ano passado, eu comprei ele pra mim de presente de aniversário. Já estamos chegando em setembro de novo. Já preciso compensar em alguma coisa pra me presentear, né? E aqui dentro, gente, eu guardo basicamente as coisas, as toalhas de mesa, as roupas de mesa posta, né? O que que a gente fala roupa de mesa? Toda parte de tecido, então são suplás, guardanapos de tecido, todo tipo de suplá. Enfim, tudo eu guardo dentro desse armarinho. E tá uma bagunça. Como vocês podem ver, tá tudo desorganizado. A minha cestinha daqui, ó, ela ficou velha, ó. E aí ela quebrou. E aí eu preciso urgente organizar isso aqui, porque do jeito que tá, não tá legal. Eu tô pegando as coisas e guardando de qualquer jeito, isso não tá certo. E aqui, ó, eu guardo os talheres. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês direitinho depois, como eu vou organizar. Mas basicamente eu uso esse suportezinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ele é de acrílico, que eu comprei lá na Daiso. Então eu comprei, aqui tem cinco e aqui tem quatro. Tá vendo? Porque aqui eu deixo pra colocar as conchas grandes, enfim, essas espátulas grandes. Aqui tem esses negocinhos de suco. Tá vendo que tá tudo fora do lugar? Eu vou usando e vou guardando de qualquer jeito. Então agora chegou a hora de organizar. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó, o ateliê da Luciane Nobre. Que eu vou deixar o Instagram dela aí. Já mostrei lá no Instagram tudo em detalhe, gente. Por isso que é importante vocês seguirem lá. No último vídeo que eu fiz teve gente que falou Ah, poxa, eu não gosto de Instagram. Mas assim, é legal. Não precisa você ser um fiel, assido. Mas tem coisas que a gente mostra lá. Às vezes mais no detalhe e vocês acabam perdendo. Eu ainda trago aqui pro canal bastante coisa que eu mostro lá. Eu trago pra cá porque eu sei que tem muita gente que não tem Instagram. Mas de repente, ó, aqui embaixo tem o link do meu Instagram. Se você de repente não quer ter o Instagram, acho que não é importante pra você. Através desse link, você consegue entrar e visualizar as coisas que eu estou falando pra vocês. Então fica mais fácil. Tá bom? Mas cria uma conta que é legal. Às vezes você não precisa ficar acompanhando um monte de gente. Acompanha só perfis que te interessam, que vai acrescentar na sua vida. E aí é legal também. Tá bom? Então assim, esse ateliê, gente, maravilhoso, a Luciane me mandou seis bases de MDF. Porque eu não tinha, gente. Vocês acreditam que eu não tinha base de MDF? Então ela me mandou seis, né? E aí, ó, eu já forrei aqui porque ela me mandou mais seis capinhas pra suplar de MDF. Então ela mandou nessa cor e nessa cor, tá? Rosinha, assim, estampadinha. Já coloquei aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Olha que legal, gente. E aí, eu preciso reorganizar. Porque assim, vai chegar mais... Eu mandei fazer alguns jogos americanos, alguns guardanapos de tecido. Então se eu não me organizar, não importa o espaço que eu tenha. Se ele estiver desorganizado, eu posso ter todo o espaço do mundo e às vezes não vale a pena, né? E aí ela mandou também esses porta guardanapos, tá vendo? Esse aqui próprio do tecido desse aqui, desse joguinho. E esse outro aqui de pérola, com a basezinha em prata. Eu já tenho um assim dourado, eu não tinha nenhum prata, eu fiquei muito feliz. E aí ela mandou também seis joguinhos de guardanapo de tecido, tá vendo? É... desse aqui em preto, de poá. E o rosinha de poá. Esse aqui também... Eu acho que eu já tenho de poá, se eu não me engano, dois. Então agora eu vou ter um jogo maior. E aí dá pra mesclar, dá pra fazer mesas incríveis, né? Com esse joguinho. Então eles... Quando eles chegaram, me deu um ponto de partida de que eu realmente precisava organizar o meu armário. E aí, gente... Eu fui lá naquela loja que já tem vídeo aqui no canal, que é a loja Progresso. Vou deixar o Instagram pra vocês. E peguei umas caixas organizadoras que cabem ali no meu armário. Então eu peguei essas duas. Que também não dá pra encher de caixa organizadora lá, né? E eu vou organizar algumas coisas dentro deles. Então eu vou já colocar tudo aqui em cima da mesa. Pra mostrar pra vocês como vai ser a organização. Ignorem aquele prato, aquela xícara ali. Porque eu tava fazendo a foto pra mostrar lá no Instagram. Então lá no feed tem a foto bonitinha, em detalhe. O Instagram dela é tudo bonitinho, tá bom? Então, bora organizar esse armário. Bom, gente. Primeiro de tudo eu vou esvaziar ele, né? Porque... Vou pôr tudo ali em cima da mesa. Mas aí fica mais fácil pra eu ver direitinho, né? As coisas que eu tenho. Tudo bonitinho. Porque às vezes tem coisa que fica dobrado lá no cantinho. E eu nem uso. E eu também sei de onde tem, né? O que é, o que deixa de ter, enfim. E aí acaba ficando sem uso, né? Porque, ó. Precisa abrir espaço também pra colocar os meus talheres. Que estão aqui nesse organizador. Então é isso. Deixa eu pegar essa caixinha aqui. Não sei se eu vou deixar ela. Mas eu vou colocar ela. Tá vendo? Ó, os meus porta-guardanapos estão todos aqui jogadinhos. Deixa eu trocar de lado. Fica mais fácil pra eu pegar. Tá vendo? Eu vou colocar aqui assim de qualquer jeito. Mas aí depois eu organizo direitinho. Tem um papel que quebrou aqui. De perolinha. Fez algo ruim. É que o que acontece. A caixinha que estava eles, eu precisei usar pra outra coisa. Acabei tirando e não organizando. Esse é o nosso mal, né? Às vezes a nossa casa, ela acaba ficando desorganizada. Porque não tem um lugar certo pras coisas. Então o ponto primordial pra você manter a casa organizada é ter assim, lugar certo pra tudo. Então eu vou fazer uma mesa hoje. Essa é a caixinha dos porta-guardanapos. Terminei de usar, pego a caixinha e guardo no lugar certo. E aí não tem esse problema de ficar as coisas esbagunçadas, né? E aí ó, tem guardanapo de papel aqui também. Outra coisa, gente. Pra fazer mesa posta, você não precisa necessariamente ter guardanapo de tecido, tá? Lógico, fica muito mais bonito, mais elegante. E também é uma coisa bem ecológica, né? Porque você usa, lava e reúsa. Mas você também pode optar por esses tipos de guardanapo. Que bonitos, estampados, tá vendo? Até tem brancos que tem detalhes legais que dá pra usar na mesa posta tranquilamente. Então assim, eu me lembro quando eu não tinha nenhum guardanapo de tecido. Eu sempre fiz com guardanapo. Ainda faço mesas com guardanapo. Fica muito chique, muito elegante, tá? Então não é problema nenhum você não ter de tecido. Porque o mercado tem uma gama bem legal de opções de papel também. Então, bora continuar aqui. Aqui embaixo acabou ficando as minhas cápsulas extras de Nespresso. Porque ficava de mais fácil acesso, né? Só pra poder repor aqui. Mas eu já vou ter que arrumar outro lugar pra colocar elas. Porque aqui já não tá dando mais, né? Uma outra dica bem legal e assim, muito fácil o acesso, gente. Inclusive que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei em supermercado. São esses suplás que são tipo de plástico. Ele é um plástico mais duro. Na foto, gente, ele fica perfeito. Até no uso mesmo. É muito bom, de repente, pra você usar no dia a dia. Que nem minha mesa de vidro. Qualquer coisinha suja, né? E olha que bonito, ó. Então, vale super a pena. Então, às vezes, você fica tão se apegando a coisas caras. Ai, meu Deus, não. Mas não é de tecido. Enfim, vai fazer o mesmo efeito. Então, vale a pena arriscar. Bom, gente, já esvaziei ele aqui. Agora eu vou dar uma limpadinha. Vou usar esse Uau, que é com álcool. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa, tá? Enfim, eu gosto de dar a dica do produto. Porque eu tô gostando muito desse Uau, gente. Ele tem álcool na composição. Então, além de limpar, né? Desenfeta. Bom, pessoal, vocês sempre me perguntam desse bufezinho. Ele é da Mobley, tá? Ele é versão... Acho que é bufê pra palito, gente. Eu vou deixar o link do vídeo aqui que eu comprei ele. Fica mais fácil, porque provavelmente lá tem o link direto. Essas prateleiras dele aqui, ó. Ó, essa aqui, do meio. Ela é removível, tá vendo? Então, se eu precisasse, de repente, colocar uma jarra, uma taça... De repente, você não trabalha como eu. Você não produz conteúdo pra internet. Você não precisa ter muitas coisas. Você pode comprar ele pro seu uso. Então, tipo, poxa, eu quero colocar... Eu tenho um jogo de taça, eu tenho uma jarra. Você pode tirar, né? A partinha dos dois lados, tá vendo? Essa aqui não. Essa aqui é fixa. E aí, você pode substituir, tirar, enfim. E aí, você pode adequar o seu uso. Então, pra mim, como eu só uso mesmo pras roupas de mesa... Então, pra mim, assim, tá legal. Então, bora ali pra mesa pra organizar. Bom, pessoal, eu já coloquei tudo aqui em cima da mesa. Então, eu vou tentar organizar, né? Dentro do que dá também, né? Dentro do espaço que eu tenho. Lembrando que se você não trabalha na internet, fazendo mesas postas. Você não faz um monte. Você não precisa ter essa variação de cores, tá, gente? Você pode optar por cores neutras. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal, né? Que eu já falei até no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aí, de qualquer forma, pra vocês. São dois vídeos que eu dei bastante dica de mesa posta. Pra iniciantes, tá? Então, é interessante você ver esse vídeo. Pra, de repente, você tá querendo começar. Poxa, eu não sei por onde começar. Esse vídeo, ele vai te dar um norte. Onde seria legal você começar, tá? Então, eu vou começar a organizar aqui, ó. Os jogos americanos. Então, assim, ó. Tem modelinho. Que eu, na época, comprei só de um. Tá vendo, ó. Esse aqui, ó. Então, pra eu fazer uma mesa, eu tenho que fazer uma mescla, né? Tipo, esse azul com amarelo. Eu me arrependo muito de não ter comprado mais opções desses. Quando eu vi esse aqui, eu comprei, se não me engano, foi no Carrefour. E eu já fui lá, não achei mais, né? Nesses dois tons. Mas ele é lindo, ó. Imagina uma mesa. Os pratos brancos ou vermelhos. Esses dias eu fiz uma mesa vermelho com amarelo. Ficou muito legal. Tá lá no Instagram. E ficaria legal, né? Tipo, pra mesclar. Mas, infelizmente, eu não tenho. Então, eu uso mais quando eu vou fazer foto de algum prato. Enfim. Ou então, pra mesclar, né? Dá pra fazer uma mesa dupla. Aí tem esse joguinho aqui também com quatro, ó. Onde eu geralmente compro, gente? Onde tá em promoção. Eu vou lá, gostei, compro. Eu não fico assim muito. Ah, eu vou indicar tal loja que é todo, são de lá, não. Às vezes eu recebo, né? Que nem eu recebi da Lu. Então, depende. Eu não tenho um lugar muito específico, não. Tá bom? Então, ó. Falei pra vocês que eu já tinha guardanapo de poazinho. Mas ele é diferente, tá vendo? É parecido, mas é diferente. É... Eu vou dobrar aqui. Ó, gente. Uma pausa pra falar sobre esse jogo americano. Que vocês sempre me perguntam quando eu posto mesa com ele. Se vocês são assíduas aqui do canal ou do Instagram, vai saber que isso aqui é resto do tecido que tem lá na parede do meu quarto. Onde é o cantinho do Arthur. Sim, sim, sim. Sobrou tecido. Eu pedi pra Cris, da Ateliê Arte Cris, fazer pra mim as... As barrinhas. E aí eu fiz jogos americanos desse aqui. Em chevron preto e branco. Tá vendo? Então, às vezes você tem a criatividade aí, a máquina de costura. Dá pra você aproveitar e fazer o seu próprio, né? Não precisa nem comprar pronto. Ó, eu gosto de dobrar assim, separadinho, um por um. Porque às vezes eu vou fazer só uma mesinha de café da manhã pro marido e tal. Então, eu não preciso... Se eu colocar todos e dobrar, quando eu for tirar, tem que tirar todos. Então, eu só faço... Eu dobro assim, que às vezes eu preciso de só um apuxo. E aí eu tenho o que eu preciso. Bom, pessoal. Já deu uma organizada aqui, né? Vou mostrar no detalhe pra vocês como eu organizei. Aqui eu coloquei os meus guardanapos de tecido, né? Como ainda vai chegar mais, gente, provavelmente eu vou ter que comprar mais caixinhas dessas organizadoras. Porque aqui ainda dá, tá vendo? Ó, se você empurrar direitinho, ainda cabe. Mas, coube todos os que eu tenho, né? Então, eu tenho branco, preto agora. Rosa de bolinha tem um monte. Tem rosa liso. Azul, verde e água. Esse marronzinho aqui. E esses aqui de flamingo, tá? Mas é bom que são cores que eu ainda posso trabalhar dentro aí dos pratos que eu tenho. Então, tá tudo certo. Aqui, eu coloquei os porta-guardanapos, né? Tem de florzinha, tem de pérola lá embaixo. Tem vários modelos aqui. Tem os de páscoa, tá vendo? Não acho que seja a melhor organização, tá, gente? Eu gostaria muito o quê? De ter isso em gavetas, né? Que nem aqui eu gostaria de ter um gaveteiro. Pra facilitar, então, tipo, por cor, enfim. Só que, assim, mesa posta é algo que a gente vai fazendo, praticamente vai adquirindo coisas muito com o tempo. Então, quando eu comecei, eu não tinha nada disso. E agora eu estou me adaptando, né? Então, eu tenho aquele móvelzinho e eu queria deixar tudo ali. Então, foi a melhor forma que eu encontrei pra organizar. Provavelmente, depois eu vou ter que reorganizar por conta das coisas que estão chegando, enfim. Lembrando e ressaltando. Se você não trabalha com isso, você não precisa ter um monte de coisa, tá? Fica dentro de um neutro. Eu vou dar uma opção de neutro, ó. Já fiz várias mesas com esse porta-guardanapo de... Desse... Chumacinho aqui, esqueci o nome disso. De folhinhas verdes. Tá vendo? Então, você não precisa ter uma variedade tão grande, tá bom? Aí, dobrei aqui os jogos americanos, né? Que nem eu falei pra vocês, um a um. De acordo os tamanhos. Vocês estão vendo que esses aqui são menores? É porque a minha mesa era redonda, né? Quem é mais antiga aqui vai lembrar. Ela era menor. Então, geralmente, eu fazia menor o jogo americano pra caber os quatro na mesa. Então, mas mesmo assim, ainda uso, tá bom? Aqui ficaram as bases de MDF. Aqui, esses aqui de esteirinha. Gente, esse aqui foi o primeiro. O primeiro suplar que eu comprei foi esse aqui. E eu usava ele todos os dias, né? E aí, agora eu uso aqui. Às vezes, eu vou fazer uma mesa mais temática. Ou então, no dia a dia mesmo. Então, esse aqui é bem prático, tá? Ele é bem baratinho, assim, em lojinha de utilidades. Aí, aqui nessa caixinha, eu coloquei esses aqui, né? Que são os suportes pra esse aqui. Como eu só tenho esses dois por enquanto. Aí, eu coloquei nessa caixinha menor. Tá? Que faz par com aquelas ali. E aqui, gente, eu peguei esses meus porta-guardanapos. Eu guardava lá no armário de mesa posta. Porque eles são de cerâmica, tá vendo? E eles podem quebrar. Então, eu peguei uma outra caixinha que eu tenho aqui de organização. Que eu também recebi lá da... Esse aqui é pro vídeo da área de serviço, né? Então, eu já peguei pra utilizar aqui. Até eu substituir, porque não dá pra ir lá pegar a outra agora. E aí, depois eu deixo tudo padrãozinho em cinza. Que eu acho que fica mais bonito também, mais organizado. Então, ficou legal. Porque aí, eu já trago pra cá também. Eu acabo nem utilizando. Porque fica lá guardado, eu acabo esquecendo. Aqui ficaram os guardanapos de papel, né? Aqui, os suplás redondos. Tá vendo? Que eu também não tenho muita opção, não. Aqui, os tamanhos normais, né? O... Esse aqui, normal. E aqui, os meus de crochê, gente. Eu adoro suplás de crochê. Eu amo esse aqui de pérola, ó. Queria ter um de cada cor dele. Porque ele é maravilhoso. Ele é incrível. Foi uma amiga minha que fez. Eu nem sei mais se ela faz, assim. Porque eu queria ter, assim, vários jogos. Desse modelinho de pérola. Então, aqui estão todos os meus de crochê. Que eu amo de paixão. Se você sabe fazer crochê, gente. É uma boa pedida. Porque aí, você faz várias cores. Vai só incrementando com pedrinha. Já dá um tchan, né? E é isso. Agora, eu vou organizar tudo isso aqui ali no armarinho. E mostro pra vocês como que ficou. Bom, pessoal. Aqui nas gavetas. Eu não tenho muito o que mudar na decoração ou reorganização. Porque, assim, eu tenho essas caixinhas, né? Que eu falei pra vocês. Que eu comprei lá na Daiso. E, assim, elas são mais baixas, né? Em relação à gaveta. Dois dedinhos mais baixos. Mas elas me ajudam muito, muito mesmo na organização. Então, por serem mais baixas, às vezes, não cabe todo o jogo, né? Que nem tá aqui, tá vendo? Ó, esse jogo, ele é grande. Eles são seis peças de cada. Mas aí, eu vou tentar dar uma reorganizada dentro daquilo que eu já tenho, né? Então, assim, eu vou tentar, tipo, variar um pouquinho. Colocar, vai, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Porque, enfim. É o que tem pra hoje, né? Então, assim, ó. Tá vendo, ó? Que nem esse jogo aqui, ele é bem completo. Ele tem garfos de sobremesa. Tá vendo, ó? Colheres de sobremesa. Então, ele fica mais variadinho. Tá, por que que você não separa colher, garfo, garfo? Porque, não sei. Eu acho que assim tá bom, entendeu? Aí, esse rosinha aqui do cantinho já tá ok. Porque ele também é um jogo bem pequeno, tá? Tá onde você compra os seus talheres. Onde eu acho bonito em promoção. Tipo, esse aqui de mármore Carrara. Eu comprei numa lojinha de R$1,99. Ele custou, acho que R$5,99 cada peça. Mas, é assim. Eu vou comprando onde eu vou achando bonito. Eu não tenho uma loja específica, não. E nada, gente. Tá? Então, assim. Saibam que tudo que vocês venham postando aqui no Instagram. Eu nunca tenho uma loja específica que eu sou fiel. E só compro lá, não. Às vezes tem época, né? Tem época que eu tô, tipo, super vidrada numa loja. E aí, posto várias coisas da mesma loja. Enfim. Ou então, fiz uma parceria legal. Recebi bastante coisa. Quero mostrar pra vocês. Aí, eu acabo mostrando mais daquela loja naquele período. Mas, não nada específico, tá? Aqui, ó. Nesse aqui, tem talheres variados, tá vendo? Assim, ó. De espatulazinha. Desses de cristalzinho, tá vendo? E tem também esses aqui de madeirinha, tá vendo? Então, esse aqui é bem variadinho. Inclusive, eu vou até acrescentar aqui. Ó. Esse aqui de queijo, ó. Ó, que legal. Eu não tinha aberto ainda. Como ele é da mesma família. Ficar guardando essas embalagens é tão feio, né? Aí, é que eu sei que eles estão aqui, tá vendo, ó. Então, se eu precisar de alguma coisa desses de cristalzinho, eu procuro aqui. Aqui desse lado, eu tenho esse aqui, que tem esses furta-cor. Que, na verdade, eu teria que estar colocando outra coisa aqui. Furta-cor. Não, furta-cor. Que é o jogo... O meu outro jogo. Então, eu vou tocar. Esse aqui, eu vou colocar esse jogo aqui, ó. Esse aqui, gente, eu recebi lá da New Chic. Faz um tempão. Inclusive, eu preciso urgente fazer uma mesa posta com ele. Tá vendo? Aqui esse joguinho aqui pra fundir. Tá vendo os garfinhos? E as colheres. Como são tudo da mesma família, eu vou incluir aqui junto. Deu certo. Ai, seria ótimo se desse pra incluir os canudos também. Ai, não tem problema tá assim misturadinho. Porque quando eu precisar usar, é só tirar o organizador. Aí, eu vou colocar esses... Esse negocinho aqui de higienizar o canudo. Aqui desse lado. Bom, pessoal, essa segunda gaveta aqui, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ela só tem um organizador a menos. Por quê? Porque eu tenho essas facas, assim, ó. Espátulas maiores. Que aí, eu deixo aqui no cantinho. Tá vendo, ó? Tem um espaço mais vago. Essas colheres grandes, assim, ó. De mexer suco. Tá vendo? Então, aqui, como não tinha um organizador lá desse estilo, é um pouco maior. Ó, então, como tá tudo limpinho, né? Eu guardo aqui no cantinho. Então, vai ter essas colheres de mexer suco. Esse negocinho aqui de fazer chá. Que nem deveria tá aqui, né? Deveria tá lá na cozinha. Mas tá bom. Então, aqui desse lado é isso. Só que eu tenho esse meu faqueirinho. Que ele é preto. Ele também... Ó, tem uma cápsula perdida aqui, ó. E ele é pretinho. E ele também é bem completinho, né? Tem todas as peças. Então, ele fica um pouquinho maior aqui. Aí, aqui nesse meio, gente, eu tenho esses assim, ó. De mexer suco no copo, sabe? De coquetel e tal. Achei bem legal. Esse aqui eu comprei lá no Pari. Tem até vídeo aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui. E junto dele, eu vou colocar essas colherzinhas aqui de madeira, ó. Que eu achei bem bonitinha. Dá pra usar em mesinha de petisco. Na verdade, elas são colherzinhas medidoras, né? Mas dá pra você incluir aí em mesa posta. Fica bem legal, ó. E conversou. Eu também tenho um jogo, é... Que vem numa caixa. Eu vou mostrar ali daqui a pouco pra vocês. Que eu ganhei da minha mãe. Mas aí, eu não guardo ele aqui, porque não cabe. Tá bom? Então, essa segunda gaveta aqui, ó. Já praticamente organizei. E agora, eu vou dar uma geral pra vocês. De como ficou a organização do armário. Bom, pessoal. Antes de eu mostrar a organização do armário. Eu vou mostrar pra vocês esse faqueiro aqui. Eu ganhei ele da minha mãe de presente. Ele vem nessa caixa aqui. E ele é bem coringa, porque ele tem prata e dourado na composição dele. Tá vendo, ó? Ele é bem completo. Ela comprou de uma amiga, que vende artigos que traz do Paraguai. Né? E me deu de presente. Eu fiquei muito honrada, porque assim, eu gosto muito dessas coisas. E eu uso muito eles nas minhas mesas, porque exatamente por ele ser neutro, né? Então, ele vai tão bem com dourado ou com prata. Eu também tenho outro jogo, assim, que ele é todo prata. Mas ele também fica guardado lá dentro do armário. Porque ele é grande, né? Então, esse aqui tá aqui, porque eu usei ele esses dias pra fazer uma mesa. Então, é isso. E também tenho talheres de pizza, né? Que também ficam guardados lá no fundo. Porque o espaço aqui é curto, né, gente? Mas eu vou ter um espaço maior, com fé em Deus. Então, vamos ver como ficou a organização ali do buffet? Even if you tried, you wouldn't understand it Maybe something's missing inside of you Just a bit of sugar to that heart, it bitter Maybe you taste different Hold up, hold up, baby I can't sit beside you While you're going on About your simple life Nothing left Bom, pessoal, vou fazer uma geral aqui pra vocês Desse cantinho, né? Que é o nosso cantinho do café Se tornou o nosso cantinho de higiene ali também, né? Ah, Ká, por que você não tirou pra gravar o vídeo? Porque essa é a minha realidade, gente. A gente tem um lisoforme e um álcool em gel ali Bem na entrada, né? Pra quem chega e quiser utilizar Tem lá na entradinha da porta também E tem aqui dentro de casa Então aqui, gente, tem esse espelho, né? Que eu comprei no Paris Já mostrei pra vocês Já tem, acho que se eu não me engano Tem até tudo nesse cantinho aqui Aqui já tiveram mil e uma plantas Essa semana eu coloquei essa Que eu não sei o nome Mas eu tô amando essa planta, gente Porque ela tá caindo E daqui a pouco ela vai descer tudo aqui Que é o que eu gosto, né? Aqui temos a nossa cafeteira Nespresso Que também já tem vídeo aqui no canal O dia que meu marido comprou pra ele Ficou feliz da vida E gravou pra vocês Então já tem É só procurar Nespresso Que a decora que vai aparecer Aí aqui tem essa bandejinha, né? Que eu comprei numa feira de decoração faz tempo Essas xicrinhas da Toks Tok Aqui fica uma cápsula na mão dele Mas caiu, tá ali dentro, ó Aí aqui tem açúcar E aqui tem essa Esse copinho com esses talherzinhos aqui De cristal Que eu acho ele maravilhoso, gente, ó Parece uma joia, ó Tá vendo? Focou? Isso Aí aqui eu tenho as minhas suqueiras, né? Que geralmente, assim Eu uso elas mais quando tem algum evento Alguma coisa Mas elas são tão lindas, gente Elas parecem umas joias, assim Que ficaria até chato guardá-las Então, assim, a gente não usa no dia a dia Eu uso mais mesmo quando eu vou receber alguém Agora com menos frequência, né, gente? Enquanto tiver essa quarentena Elas vão ficar aí É... De... Enfim, de enfeite Porque são muito grandes, né? As 5 litros Então a gente acaba não usando no dia a dia Porque pra encher Tem que ter bastante coisa, né? Então elas ficam aí embelezando Essa aqui foi a última, né? Que eu recebi lá da loja Dois Irmãos Eu era louca por essa suqueira E eu, assim, amo Amo ela de paixão Toda vez que eu olho pra ela, assim Eu me sinto grata a Deus Por ter a oportunidade De ter ganhado ela de presente, né? Tanto que eu queria Tanto, tanto E Deus me deu essa oportunidade Eu fico muito feliz E ela tá aí Como um troféu Aqui tem algumas cápsulas Da Nespresso, né? Lá na cozinha, vocês sabem Eu tenho o meu cantinho Do café do Outigusto A Nespresso a gente usa Com menos frequência Na verdade, quem usa mais ela É o Clayton Eu não sou muito chegada Aos cafés, né? Eu acho forte Eu sou viciada em café com leite Gente, eu sou viciada mesmo Assim, de tomar 5, 6 vezes por dia Então eu gosto do café mesmo Do coador Mas quem usa muito ela É o Clayton Aqui eu deixei esse aromatizador Que não é o lugar dele aqui Né? Ela tá até já Gente, ele é muito bom Ele é lá da Floresta Verde Já mostrei no Instagram Eles mandaram um kit enorme pra mim E aí eu deixo ele aqui Por quê? Por causa do Arthur Né? O ideal seria deixar Ou na mesa de centro Ou no rack Mas, enfim Por questões óbvias Ele mexe Inclusive aqui Ele já tá querendo chegar perto Então a gente sempre deixa Um pouquinho mais pra trás Aí aqui, gente Tem a primeira gaveta Que eu mostrei pra vocês, né? A organização Achei que ficou muito legal Muito interessante Vou ressaltar de novo, gente Essas divisórias aqui Vai lá na Daiso Compra pra você também É super barata É muito boa Muito, muito boa Na verdade Eu já tinha duas dessa Que eu usava na minha penteadeira antiga E aí eu tirei de lá E aí comprei mais E vou E comecei a utilizar aqui E valeu super a pena Então Compra também, amiga Pra sua casa Que você vai gostar E aqui nessa outra Como eu já tinha mostrado Pra vocês também Ficou assim E aqui embaixo Eu amei a organização, gente Olha a diferença De tudo em caixa organizadora Gente Caixa organizadora É vida É vida É vida É vida Deixa tudo melhor Tudo mais organizado Setorizado Se tiver etiqueta Melhor ainda É que aqui tá transparente E eu já sei mais ou menos O que que é, né? Então aqui ficaram As capas de suplá Por enquanto Como eu só tenho essas, né? Dá pra usar essa caixinha pequena Mas aqui é profundo Tá vendo, ó? Se eu precisar utilizar Uma caixa maior Ainda cabe Ou se você precisar virar essa Colocar duas Também cabe Então achei bem legal Esse móvel Ele é coringa, né? Ele engana Porque ele é pequenininho Mas você sabendo organizar Ele cabe bastante coisa Aí aqui ficou Os Porta guardanapos Né? Os variados E aqui ficou O A caixinha com aqueles De cerâmica Né? Agora bem mais guardadinho Mais organizado Vou comprar depois A caixinha cinza Pra ficar igual Porque eu gosto de padrão Acho que fica mais bonito Aí aqui ficaram Jogos americanos Os de tecido Tem mais gente Que tá na costureira Pra poder fazer a barra Vai encher isso aqui Mas Enfim Eu dou um jeito Mas aqui, ó Se você apertar Ou então de repente, ó Dobrar de uma outra forma Né? Talvez caiba um pouco mais Por enquanto Até eu ter um espaço maior Pra organizar eles Aqui eu coloquei esses aqui Que são de plástico São de outro tipo de material Mas ele assim Gente, ficando assim Cara não vai fazer orelhinha Às vezes até faz Mas aí na hora que coloca na mesa Coloca o prato em cima A taça Ele vai se ajeitando, tá? Então Ele não tem um espaço suficiente Pra deixar ele retinho Então Ele fica assim Mas na hora de montar a mesa Ele se adequa Aí deixei esse aqui Tá? É De De esteirinha E ali atrás Eu deixei os guardanapos de papel Que eu vou usar mais eles Com frequência Pra poder dar ideia Pra vocês Tá bom? Aqui embaixo Eu deixei os meus de Crochê Os meus lindos de crochê Então se eu precisar É só puxar um Depois eu só vou reorganizando Fica mais fácil Aqui embaixo Eu coloquei a base de MDF Ó Ficou super tranquilo Aqui pra eu pegar E aqui em cima Eu deixei esses redondos Que eu também não tenho muita opção Né? Porque como eu tinha a mesa redonda Se eu colocasse um jogo americano desse Gente Ou um suplá Eles ficavam super grandes na mesa Então eu não tinha muita opção assim não E eu achei que ficou muito legal A organização Agora sim Eu estou me achando aqui Né? Então tudo que eu precisar Até pra fazer assim Uma coisa muito rápida Aí no dia a dia Embora, né? Os meus pratos Minhas taças Fiquem lá atrás Na outra casa Que eu vou mostrar pra vocês Não precisa me cobrar Gente Eu vou chegar na organização de lá E vou mostrar pra vocês No detalhe Porque mesmo porque O meu interesse É dar dicas pra vocês Né? Então logo logo Eu mostro E aí é isso E é isso pessoal Eu tentei mostrar pra vocês Mais ou menos A organização Mas O lema desse vídeo Assim Organizando tudo Eu fui sentindo Uma gratidão Uma coisa esquisita Assim no coração De todo meu coração Gente Assim Eu adoro abrir meu coração Pra vocês De como eu sou rica Né? De como Eu sou abençoada Mesmo Tendo às vezes Pouco espaço Né? Porque muita gente fala Poxa, sua casa é tão pequena Mas cara Eu não deixo de fazer As minhas coisas Eu não deixo de fazer O que eu amo O que eu gosto Por conta de De circunstâncias Sabe? Então assim Eu fui ajeitando Cada talher Cada guardanapo Assim Tudo tem uma história Desde o primeiro Sabe? Que o ateliê Que fez pra mim O de flamingo Uma correria Eu queria fazer uma mesa de flamingo E aí até os que eu recebi ontem Gente É uma gratidão Que não cabe no coração Sabe? Então assim Eu quero muito Muito, muito Se você aí do outro lado Tem vontade de fazer Faça Faça com o que você tem Se você só tem uma gaveta Se você só tem uma parte Do seu armário Se você só tem uma caixinha Organizadora Tenha suas coisinhas Começa a comprar Começa a fazer Vai fazendo com o que você tem Porque eu me senti tão bem Eu me senti tão bem Porque assim Em vista de outras meseiras Porque eu nem me considero Uma meseira Que tem várias cores Tem armários Cara Eu sou tão grata a Deus Pelo que eu tenho Eu fiquei mais grata ainda Porque como tava bagunçada Às vezes a gente nem sabe O que tem, né? Mas dobrando ali E contemplando Sabe? É De saber que um dia Eu quis muito E o que eu tenho hoje Pra mim é Sem igual Sem tamanho Então assim Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Tenham inspirado vocês Tenham dado dicas de organização Que é o mais importante, né? Uma das coisas Que eu quero muito passar Aqui no canal pra vocês São dicas pra facilitar o seu dia Foi um vídeo simples Mas foi um vídeo Pra te encorajar Tá? Encorajar você Começar com o que você tem Ser grato por aquilo Que você tem De repente você acha Que o meu é um monte de coisa De repente eu tô me achando Tipo, poxa Eu não tenho nada E você tá olhando Para as minhas coisas E você fala assim Nossa, ela tem um monte Então você também pode Eu comecei com um Né? E hoje eu tenho um montão Né? Assim Tô muito feliz Então começa Amiga Te encoraja E começa aí Vai Siga o seu sonho Não importa o que as pessoas pensam O que as pessoas falem Ou o que as pessoas julguem Faça por você Faça pela sua família Que é o seu bem maior Tá bom? Fiquem com Deus Se inscreva no canal Acompanha no Instagram Porque ó Muita coisa vai pra lá Principalmente as mesas Gente As fotos das mesas Eu posto lá Tá bom? E deixa o like da amor Pra eu saber que você gostou do conteúdo Fica com Deus E até a próxima Tchau, tchau